Vem pra Dunker que há mais de 11 anos trabalha com toda a linha de material elétrico e iluminação. Tem promoção especial essa semana pra você cliente upshop. Olha que fantástica a ideia. É uma secadora de roupas multifuncional. Esse produto tem a maior garantia do mercado. E o legal é que você percebe que ela seca mais rápido. Por quê? Porque ela infla como se fosse um balão e o ar quente sai de baixo e não de cima. Tem garantia especial, 350 reais pra levar agora. E eles parcelam em 3 vezes pra você cliente upshop. Gostou? É só ligar pra cá, 34230131. E o legal, por mais que você faça uma compra de 2 reais aqui, cliente upshop, eles não cobram a taxa de entrega. Dunker!